Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de nosso canal, e no vídeo de hoje, você vai conhecer as 14 personalidades da história antiga mortas entre os anos de 309 a 310 d.C. Antes de começarmos, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e não esqueça de assinar o sininho das notificações para receber todos os vídeos que for postado em nosso canal. E agora, vamos para o vídeo. Adarnases I – Morte em 309 d.C. Não sabemos ao certo o ano do seu nascimento, mas a sua morte se deu em 309 d.C. Adarnases I ou Adurnarsé, foi o nono chá do Império Sassânida por um breve período em 309. Após a morte de seu pai Ormisda II, os nobres e o clero Zoroastrista viram a chance de ganhar influência dentro do Império. Assim, assassinaram Adarnases, cegaram um de seus irmãos e forçaram outro irmão, Ormisda, a fugir. Foi então sucedido por seu irmão Bebeza por segundo. Emídio – Morte em 309 d.C. Não sabemos ao certo o ano do seu nascimento, mas a sua morte se deu em 309 d.C. Santo e Mídio – Foi um bispo cristão que é venerado como santo e mártir da Igreja Católica. A tradição conta que ele foi morto durante a perseguição de Diocleciano. Papa Eusébio – Morte em 309 d.C. Seu nascimento foi em 255 na Grécia, e sua morte se deu em 21 de outubro de 309 d.C. aos 39 anos em Roma, Império Bizantino. O Papa Eusébio foi o 31º Papa da Igreja Católica, que o venera como santo e mártir, tendo sido eleito em 18 de abril de 309 ou 310 e permanecendo como sucessor de Pedro até 17 de agosto de 309 ou 310. Ormizda II – Morte em 309 d.C. Não sabemos ao certo o ano do seu nascimento, mas a sua morte se deu em 309 d.C. Ormizda II – Ormizdat II ou Ormizda II – foi um rei do Império Sassânida que reinou de 302-303 até 309-310. Foi antecedido por Nárcis, reinou por 6 anos e foi sucedido por Sapor II. Papa Marcelo I – Morte em 309 d.C. Seu nascimento foi em 6 de janeiro de 255, em Roma, Império Bizantino e sua morte se deu em 16 de janeiro de 309 d.C. aos 54 anos, em Roma, Império Bizantino. O Papa Marcelo I foi o trigésimo Papa da Igreja, exercendo sua função de maio de 308 a 309, sucedendo ao Papa Marcelino, após uma considerável lacuna de tempo. Sob o Império de Magêncio, ele foi expulso de Roma, em 309, em virtude do tumulto causado pela gravidade das penitências que impusera aos cristãos que haviam renegado a fé, sob recente perseguição. Ele morreu martirizado no mesmo ano, sendo substituído pelo Papa Eusébio. Seus restos mortais estão sob o altar da Igreja de São Marcelo ao Corso, em Roma. Sua festa é celebrada em 16 de janeiro. Menas de Nisil, morte em 309 d.C. Seu nascimento foi no ano de 285, em Nisil, Egito e sua morte se deu em 309 d.C. em Coteu na Frígia, Ásia Menor, atual Turquia. Menas, também chamado de Minas, Mina, Mena ou Menas, Talmaturgo e Mártir, foi um dos mais famosos santos egípcios, tanto no Oriente quanto no Ocidente, principalmente por conta dos milagres que são atribuídos à sua intercessão e às suas preces. Embora Menas seja reconhecido como um santo menor na Igreja Ortodoxa e nas igrejas ocidentais, é considerado provável por muitos historiadores que ele seja celebrado nestas igrejas sob o nome de São Cristóvão, Portador de Cristo, uma vez que uma das lendas associadas a Menas mostram, como Cristóvão, carregando o Menino Jesus. Pânfilo de Cesareia, morte em 309 d.C. Seu nascimento foi na segunda metade do século III, em Beirute, atualmente no Líbano, e sua morte 16 de fevereiro de 309 d.C. em Cesareia Marítima, Palestina. São Pânfilo, foi um presbítero de Cesareia Marítima e o maior entre os estudiosos bíblicos de sua geração. Foi amigo e professor de Eusébio, que preservou detalhes de sua carreira num livro em três volumes chamado Vita, Hoje Perdido. Piero, morte em 309 d.C. Seu nascimento foi no século III e sua morte se deu em 309 d.C. Piero, foi um padre cristão e provavelmente foi o chefe da Escola Catequética de Alexandria, conjuntamente com Átila de Alexandria. Ele se tornou famoso no período em que Teonazer o Bispo de Alexandria e morreu em Roma após 309 d.C. O martirológio romano o comemora em 4 de novembro. Valério Rômulo, morte em 309 d.C. Seu nascimento foi no ano de 290 e sua morte se deu em 309 d.C. aos 19 anos. Valério Rômulo, conhecido também como Marco Aurélio Rômulo, era filho do César e posteriormente usurpador e imperador romano magêncio com sua esposa Valéria Maximila, filha do imperador Galério. São Quirino da Cecia, morte em 309 d.C. Não sabemos ao certo o ano do seu nascimento, mas a sua morte se deu em 309 d.C. São Quirino é venerado como um dos primeiros bispos de Cecia, hoje Cisac na Croácia. Ele é mencionado por Eusébio de Cesareia. Dionísio Peregeta, morte em 310 d.C. Seu nascimento foi no ano de 290 e sua morte se deu em 310 d.C. Dionísio Peregeta, foi o autor de versos exâmetros que se conservou até ao presente. Dormício Alexandre, morte em 310 d.C. Seu nascimento foi no século III em Frigia ou Pannonia, e sua morte se deu em 310 d.C. Lúcio Domício Alexandre, foi um oficial e usurpador contra o César Magêncio e seu pai Maximiano, eles próprios usurpadores contra Valério Severo e Constantino I. Originalmente um vigário da África, rebela-se em 308 a 309 ao receber ordens para enviar seu filho de nome incerto como refém para Roma. As tropas elegeram Augusto e ele governou com base na África até 309 a 310, quando foi derrotado e morto por estrangulamento pelo prefeito pretoriano Rúfio Volusiano e pelo general Zenas. Maximiano, morte em 310 d.C. Seu nascimento foi no ano de 250, em Sirmio, Pannonia, Império Romano e sua morte se deu em julho de 310 d.C. aos 60 anos. Massalia, Galia Narbonense, Império Romano Marco Aurélio Valério Maximiano Hérculeu, foi imperador romano de 286 a 305. Deteve o título de César, César, de 285 a 286, e de Augusto, Augustus, de 286 a 305, título que compartilhou com seu co-imperador e superior, Diocleciano, cuja inteligência política complementava sua força bruta militar. Maximiano estabeleceu sua residência em Augusta do Estréverus, na atual Alemanha, porém passou a maior parte de sua vida em campanhas militares. No fim do verão de 285 combateu na Galia os rebeldes conhecidos como Bagaldas. Hoje, morte em 310 d.C. Seu nascimento foi no ano de 199, e sua morte se deu em 310 d.C. aos 111 anos. Imperador hoje, foi o 15º imperador do Japão, na lista tradicional de sucessão. Segundo Gukancho, o livro dos escritos do monge Jien, foi o quarto filho do imperador Shuai com Okinaga Tarashimi no Mikoto, a futura imperatriz de Ingu. Antes da sua ascensão ao trono, seu nome era Fondano Miko no Mikoto. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo, mas principalmente aprendido um pouco mais sobre essas personalidades do mundo antigo. Até logo e espero te encontrar em nosso próximo vídeo. E até logo e espero te encontrar em nosso próximo vídeo.